Pesquisa realizada no Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Estadual Paulista aponta novos alvos que podem levar ao desenvolvimento de um anticoncepcional masculino. Atualmente só existem dois métodos de contracepção masculina disponíveis, o preservativo e a vasectomia, procedimento cirúrgico que dificilmente pode ser revertido caso o homem volte atrás e decida ter filhos. Responsável pela pesquisa, o professor Eric José Ramo da Silva explica que o estudo que está em fase pré-clínica foca na proteína Epin, que regula a capacidade de movimentação do espermatozoide. Quando o espermatozoide sai do corpo do homem após a ejaculação, ele está banhado num fluido que é o sêmen. Até a ejaculação, o espermatozoide não nada, apesar de já ter as condições para isso, como explica o professor Ramo da Silva. A Epin é a proteína que está na superfície do espermatozoide, que atua nesse processo de manutenção do espermatozoide em estado imóvel dentro do coágulo de sêmen. Então a gente consegue perceber que nesse contexto a Epin tem um papel importante em atuar como um sistema de freio do espermatozoide para que ele não precise gastar energia num momento em que não é necessário. Ramo da Silva destaca que o possível desenvolvimento de medicamento que possa controlar a fertilidade masculina é um grande feito aguardado pela ciência moderna. Então a chegada de um novo método, principalmente se for medicamentoso, que possa ser altamente eficaz, tão eficaz quanto é a pílula feminina e rapidamente reversível, isso traria não só um método adicional para controle da fertilidade, mas uma segunda revolução nessa área. A primeira foi a entrada no mercado da primeira pílula feminina lá em 1960. O estudo da Unesp foi publicado na revista científica Molecular Human Reproduction. De acordo com o pesquisador, estimativas mostram que um novo contraceptivo masculino poderia reduzir entre 15% e 20% as taxas de gestação não planejadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.